Mas como vocês podem ver aqui no banner, passando aqui da transmissão, das principais notícias de hoje, para a agenda da semana, rapaziada, selecionei aqui tudo que a gente vai ter nessa semana, e você que gosta de futebol, você que gosta de acompanhar, pode assistir algumas coisas, alguns jogos que valem a pena aqui, viu, rapaziada? Primeiro, vou dar um golinho aqui da minha água, primeiro, rapaziada, Grêmio Esporte Recife, amanhã, 7 horas da noite, lá em Porto Alegre, é um belo jogo, viu, Grêmio, terceiro colocado com 50 pontos, enfrenta o Esporte, que é sexto colocado com 43, e o Esporte pode encostar no Grêmio, o Grêmio pode aumentar a sua distância para fora do G4, enfim, é um jogo que vai valer bastante a pena, o negócio está um pouco quente lá no Grêmio, depois da derrota para o Grêmio Novo Horizontino, então, é o primeiro jogo para vocês ficarem de olho, Grêmio e Esporte Recife, lá em Porto Alegre, amanhã, 7 horas da noite, pela Série B, outro jogo de amanhã para vocês assistirem na Série B, que esse é um pouco mais para os guerreiros, mas também não deixa de ser um jogo quente, Guarani e Novo Horizontino, 9 e meia, se a briga ali do Esporte e Grêmio é lá em cima, a briga de Guarani e Grêmio Novo Horizontino, é lá embaixo na tabela, o Guarani é o 16º colocado, com 32 pontos, o Novo Horizontino tem 36, então é aquele jogo mais tenso para o pessoal ficar esperto, para o Guarani querendo fugir de se dar afastadas antes de abaixo de qualquer jeito, mas o Novo Horizontino, de certa forma, igualando a competitividade, que tem bastante a perder com esse jogo, o Grêmio Novo Horizontino, que vale lembrar para quem não viu, ganhou do Grêmio por 2x0 na última rodada do Brasileião, é isso que a gente tem de bom na terça-feira, na quarta-feira a gente vai ter o que mais chama a atenção, acho que está um pouco pequeno, né rapaziada, vou colocar aqui, Cruzeiro e Vasco da Gama, 9 horas da noite, o jogo dos gigantes, dois dos gigantes ali da Série B, o líder Cruzeiro que está sendo uma atração à parte, e o Vascão desesperado para tentar se segurar mais no G4, depois dessa sequência horrível que teve antes da chegada do Jorginho. Para quem não sabe, esse jogo, além de ser decisivo para o Vasco, pode confirmar, afinal de contas, o acesso do Cruzeiro, que a gente já sabe que vai acontecer, mas pode confirmar matematicamente, né, precisando de poder comemorar de verdade que subiu, porque é o seguinte, como vocês podem ver, o Cruzeiro está com 65 pontos, e se vencer o Vasco, chega a 68, abrindo então 23 pontos de diferença para o quinto colocado Londrina. Por que que esse jogo já pode confirmar o acesso? Porque com oito partidas faltando, né, depois faltaram sete. Porque, independentemente se vai ser, se o... Porque é o seguinte, o Vasco depois vai enfrentar o Londrina em algum momento dessa parte final. E o Londrina e o Vasco podem chegar, ou só um dos dois, com essa pontuação praticamente igual, podem chegar no máximo 69 pontos. E enquanto o outro time, seja o Londrina, seja o Vasco, pode chegar no máximo 66 pontos. Se, então, com o Cruzeiro chegando a 68, pode confirmar, obviamente. Acesso para a Série A, título já é outra história. Outro jogo para ver na quarta-feira, só que mais cedo, é no Paulistão Feminino, sete horas da noite, Corinthians e Palmeiras, o derby. Teremos ali no Paulistão Feminino. O jogo por si só, por ser um derby, por ser o Corinthians fortíssimo, um finalista do Campeonato Brasileiro Feminino em campo contra o Palmeiras, que teve a melhor campanha do Brasileirão Feminino até ser eliminado pelo próprio Corinthians. E tem toda a questão da rivalidade mais acalorada depois da semifinal, em que o Corinthians venceu as duas partidas, e principalmente a partida da volta, que venceu lá no Allianz Parque, por 4 a 0. O jogo foi marcado por bastante polêmica por conta do Palmeiras, que teve a questão das zagueiras, a dupla zagueira de titulares, a Otília e a Thaís, que foram afastadas de última hora, especulou se foi uma questão de briga pela parte de capitã, o Palmeiras ainda não se manifestou sobre isso, não se sabe se as zagueiras vão ficar para depois, enfim, tem bastante coisa para ver nesse jogo, e vai ser um jogo bom, além de tudo, né? Corinthians e Palmeiras. Isso é o que temos de bom na quarta-feira, rapaziada. A quinta-feira é dia de Nations League, é o que a gente vai ter de melhor. Esse campeonato aqui é mais ou menos, não é grande coisa, não é Nations League, mas vai ter alguns jogos bons de times que estarão na Copa. Um deles, todos eles na mesma hora, inclusive, um deles é Bélgica e País de Gales. Bélgica de De Bruyne, Lukaku e turma limitada, e o País de Gales com o golfista Gareth Bale, enfim. Não dá para imaginar as equipes jogando em muito alto nível, mas também não deixa de ser uma das últimas preparações que essas equipes têm para a Copa do Mundo. Então vale para ver os últimos ajustes, né? É a mesma coisa da Croácia e Dinamarca. Croácia, eu acho que você está sempre, depois do vice-campeonato de 2018, lá no Mundial, também cresceu-se o olho para cima dela, né? Porque a Croácia é de Raktit, de Modric, sempre tem times legais, sempre consegue ter jovens talentos também, esse clássico croata que é um ponta mais forte, que consegue jogar de atacante, de meia, de ponta, enfim. É um produto de exportação da Croácia. E na Dinamarca a gente tem esse fera aqui, o Eriksen, né? Grande história aí de superação nesses últimos anos no futebol. O cara quase morreu dentro de campo na Eurocopa, voltou a jogar em alto nível, está no Manchester United, e vai tentar liderar essa Dinamarca, que eu acho que pode surpreender bastante na Copa do Mundo, viu, rapaziada? Pode ir muito bem na Copa do Mundo, o Christian Eriksen. E também tem alguns outros feras na Dinamarca, que vale ficar de olho, lembrando que o jogo também é a mesma hora, 15h45 na quinta-feira. Ainda temos para os mais guerreiros também, Polônia e Holanda, né? Outras duas equipes que estarão na Copa do Mundo. Eu acho que, na minha opinião, vale para ver o que vai fazer a Holanda, né? A Holanda a gente sempre fica nessa expectativa que vai ter um time que vai lembrar o futebol total de 1934, mas nos últimos anos é uma equipe que tem sido um pouco mais, que é fiel à sua cultura de jogar com um certo esquema, com três atacantes, de uma maneira com um pouco mais de pós-tebola, mas está longe de ser uma equipe que, como que eu vou dizer? Encanta, né? De certa forma. Essa é a nossa quinta-feira de Nations League. Na sexta-feira temos Brasa, Brasil e Gana, o penúltimo amistoso da seleção brasileira, antes da convocação final do Tite para a Copa do Mundo. E assim, rapaziada, é legal o jogo, viu? Porque vale para ver o que o Tite está com a ideia, tem o Pedro para poder entrar, tem, nossa, tem... Enfim, tem a relação ver como é que o Vini Júnior vai responder, como é que o Neymar vai estar, porque começou essa temporada, está completamente on fire. E não sei se vocês sabem, mas a Gana, ela está reforçada nesse ano, de certa forma. A Gana, ela anunciou como se fosse um recente pacote de jogadores, de contratações, de certa forma. Eu estava conversando com um amigo meu e ele está falando que o mercado da bola da Gana foi forte. A Gana, ela conseguiu que alguns jogadores que não atuavam nessa seleção passassem a atuar, alguns jogadores do futebol mundial aí, como o Iñaki Williams, que joga no Atlético Bilbao, como o Lamptey, que joga no Brighton, né? O Brighton que fez proposta e tudo para o Abel Ferreira esse dia. O Salizu, que joga no Southampton. Então, enfim, e o que foi mais legal, eu estou abrindo aqui, esperando ver se vai carregar para poder mostrar para vocês. O que foi mais legal é que eles, como que eu vou dizer, eles anunciaram os jogadores como se fossem contratações, assim, sabe? E é muito divertido, porque parece mesmo que é o mercado da bola. Olha aqui, eu vou até botar aqui inteiro, olha. É como contratação, olha lá. Just a matter of time, welcome home, Tarik. E aqui, a contratação, essa aqui, podia ser facilmente de um time, né? Se eu deixasse aqui, ó. Podia ser facilmente, mas é da seleção ganesa. Além dessas contratações, eu estou aqui abrindo para poder mostrar a convocação. Além dessas contratações, a gente tem uma boa equipe no geral, assim, de Gana, né? A gente tem bons jogadores, bons valores aqui de Gana, que promete para essa Copa do Mundo, e acho que vale ver qual que é o tamanho do problema de Gana, né? Que vai ser para as outras seleções. Por exemplo, aqui na defesa, a gente tem o Lampy, né? Que a gente já mencionou, que é muito bom, e o Salizu, que são os dois caras que foram as contratações recentes aí de Gana. Além disso, a gente tem caras feras aqui. No meio de campo tem o Thomas Partey, que é titularíssimo do Arsenal, que está jogando muito a bola nesse ano. A gente tem também o André Ayou, clássico, filho do Abedi Pelé, né? Jogou, acho que essa vai ser a terceira Copa dele já. E tem o Mohamed Kudos, que joga no Ajax, fez gol no Liverpool, fez gols nas duas partidas que ele disputou na Champions League. É outro jovem interessantíssimo aí. Entre os pontos, a gente tem o Jordan Ayou, que é irmão do André Ayou, e o Sulemana, que joga no Rennes, que é um... Nossa, vocês se correm, rapaziada. Esse é um problemácio com as defesas adversárias. Joga muita bola, é camisa 10 lá do Rennes, lá na França. E no ataque a gente tem, além do... Iñaki Williams, que eu acabei de mencionar, foi outro dos caras. Inclusive tem até vídeo com ele, ele está olhando, assim, muito bonito, para o horizonte, uma coisa muito bacana, assim, o anúncio dele para a seleção ganesa. E tem esse fera aqui, o Félix Afenagian, que é... Ele é da Roma, e é uma das grandes promessas aí da Roma e do futebol ganes, enfim. Muitas atrações não só pelo lado do Brasil, mas também pelo lado de Gana, né? Que vale assistir e entrar nesse clima de Copa do Mundo, né, rapaziada? Além desses, isso é na sexta-feira, 3h30 da tarde. A gente também vai ter outro jogo bacana na sexta-feira, mais ou menos no mesmo horário. Então é só se você quiser acompanhar ali numa segunda tela. Mas aí está aí o jogo, né? Itália e Inglaterra, a reedição da final da Eurocopa, da última Eurocopa, né? Itália e Inglaterra. Bom jogo, 15h45, mas como é na hora do jogo do Brasil, um pouco mais difícil de assistir. E além desse, a gente tem na sexta-feira, Argentina e Honduras. 9h da noite, para você que não vai cestar, você que vai cestar aí no bonde do travesseiro. Argentina e Honduras vai ser um jogo bem bacana também, viu, rapaziada? Jogou... Argentina, acho que não é um jogo bacana não, mas é sempre bom para poder ver a Argentina. O Messi está voando. A gente vai ter... Porque a escaloneta está sendo uma boa seleção, né? A Argentina encontrou um caminho. Eu acho que é uma das favoritas para poder conquistar essa Copa do Mundo. Deus me livre que vai ser o Brasilzão no Exa. Mas eu tenho boas expectativas para essa Argentina, né? Que encaixou o jeito de jogar, manteve o escalone, mesmo sendo um cara que não tem muito nome, mas que de fato prioriza bastante o talento nas escalações dele. Então eu acho bem legal. Salve, galera! Beleza? Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária na TV Torcedores. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, e traz o resumo do dia, traz a repercussão dos principais jogos e também o que mais está acontecendo no noticiário esportivo para além do futebol. Se você gostou do vídeo, então já solta um dedo nesse like aí. E se você se interessou pela live, se inscreve aqui no canal da TV Torcedores e você vai ver até mais do que programas ao vivo, né? A gente tem análises, a gente tem programas históricos, a gente tem entrevistas, a gente tem vídeos sobre torcidas, enfim, conteúdo pra caramba. A gente fica esperando você. Valeu!